Lá vem Portela, um bichinguinho em seu altar E o altar da escola é o samba, que a gente faz E na rua vem cantar Portela, teu carinhoso tema é oração Pra falar de quem ficou como devoção em nosso coração Pichinguinho, 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 pichinguinho Era assim que a vovó, pichinguinha chamava Menino bom em sua língua natal Menino bom que se tornou imortal A roseira dá Rosa em botão Pichinguinha dá Rosa canção A canção bonita como a flor Que tem perfume e cor E ele quer um poema de ternura e paz Pensa um boquete e não se esquece mais De rosas musicais E ele quer um poema de ternura e paz Pensa um boquete e não se esquece mais De rosas musicais Lá vem Portela Lá vem Portela Com o pichinguinho em seu altar Pensa um boquete e não se esquece mais De rosas musicais